Bom dia, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, especialmente hoje, que é um daqueles estudos de caso sobre os florais e personalidade. E hoje a gente vai aprender sobre a essência Chestnut Buddy. Você está precisando de foco, concentração? Você está precisando fixar os aprendizados? Pode ser tanto a nível prático quanto emocional em todos os níveis. Para quem precisa passar no vestibular, passar no concurso, está precisando estudar, mas não consegue reter os conhecimentos. Serve para a gente do mundo do autoconhecimento. Você é bom na prática do autoconhecimento, mas para levar as mudanças para a sua vida, para colocar as experiências em ação, os conhecimentos em ação, é aí que entra a dificuldade. Ou aqueles ciclos repetitivos, né? Sabe quando a gente sai de um relacionamento ruim, acha que aprendeu a lição e acaba atraindo uma pessoa parecida? Ou um trabalho parecido? Ou situações não muito boas na sua vida? Sei lá, referente à saúde, referente a dinheiro, o que quer que seja. Você sente que tem todas as ferramentas, mas na hora de colocar em prática, parece que falta alguma peça e aí você parece que não aprende, parece que não vira a chavinha, não consegue virar a página. Tantas coisas, né? A essência Chestnut Buddy, ela trabalha tudo isso. Então vamos, vamos para os nossos estudos. Quando, onde, como podemos usar, aproveitar dessa essência maravilhosa. Crianças na escola podem e devem usar também, tá? Já que o Chestnut Buddy, ele trata bastante dessa questão de foco e concentração. Mas vamos entender profundamente o que essa essência maravilhosa pode fazer por nós, tá? Lembrando que a gente está fazendo o estudo deste livro aqui, tá? Todas as informações estão na caixinha aqui do YouTube, na caixinha de descrição do vídeo. Quem estiver ouvindo pelo podcast, está tudo explicadinho também na descrição do podcast, tá bom? Então vamos, meus amores, sem mais delongas. Vamos lá. Chestnut Buddy. Repetindo sempre o mesmo erro. Não aprende com a experiência. Eu lembro muito do ditado que meu pai falava. Acho que o meu e a maioria dos nossos pais, né? Adriana, errar uma vez é humano, mas errar duas é burrice. Quem de nós não cresceu com essa afirmação e o quanto isso prejudica a nossa vida, né? Conhece aquelas pessoas mais perfeccionistas, mais exigentes com elas mesmas? Então, provavelmente elas cresceram com esse tipo de ditado. E claro, não é culpa do meu pai, nem do seu, nem de nenhum pai. Mas a gente acaba achando que realmente a gente tem que aprender a lição de primeira. Não pode nunca errar. Será que é seu caso? Eu tenho muitos pacientes que estão querendo passar em concurso, ou que estão querendo mudar alguma coisa na vida. Vem de um ciclo repetitivo, desagradável. E querem, de fato, fazer a mudança na vida. Mas uma das coisas que eu percebo que dificulta essas pessoas é o excesso de exigência. Vocês percebem como todas as coisas, sim, interagem entre si? Vamos voltar aqui para o estudo do Chessnut Bud. O Chessnut Bud é a essência ideal para aqueles que estão aprisionados em um ciclo de comportamento repetitivo. Acham difícil aprender com a experiência repetindo várias vezes o mesmo erro antes de finalmente compreenderem que a próxima experiência deve ser melhor. Esse pode ser um estado mental prejudicial, especialmente se resultarem em uma série de relacionamentos perigosos, todos dotados das mesmas qualidades destrutivas. Vamos fazer uma pausa aqui. Não serve, obviamente, apenas para relacionamento. Serve para qualquer coisa, qualquer experiência, qualquer vivência que a gente está meio que se sentindo preso. Por mais que a gente estude, se esforce. Pessoas que têm déficit de atenção, que têm TDAH, pessoas que hoje em dia têm bastante diagnóstico nesse sentido. Eu não trabalho com diagnósticos, tá? Eu sou terapeuta natural, sou terapeuta plural, então eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu trabalho com você, olhando para você ser perfeito e maravilhoso que você é, para trabalhar nas suas virtudes, nas suas habilidades. Então a gente não vai olhar por uma questão, né? Do tipo, vamos tratar a sua ansiedade, vamos tratar o seu TDAH. Tudo isso são coisas que a gente vai adquirindo, mesmo que a gente tenha adquirido desde muito pequenininho, em essência você é perfeito. Então eu, a Adriana e a maioria dos terapeutas holísticos, a gente trabalha com essa visão. A gente trabalha com a pessoa, ser o único que é, e não com uma questão generalizada, diagnosticada, tá bom? Mas para quem carrega esse diagnóstico e tem essa dificuldade de concentração, de aprender, de colocar as coisas em prática, o Chestnut Bud é uma essência magnífica, tá? E sim, pode ser usado, mesmo se você toma outros medicamentos, ele não tem interação medicamentosa, tá? O floral é 100% natural, não tem nenhum efeito colateral. Grávida, bebê, criança, cachorrinho, gatinho, idosos, todo mundo pode usar os florais, tá? Voltando. Algumas vezes, essas pessoas não compreendem que estão cometendo os mesmos erros. Porque, né gente, se a gente soubesse... Podem ser ingênuas... Olha, olha uma característica muito interessante da personalidade do Chestnut Bud. Dá uma olhadinha nessa parte, ó. Podem ser ingênuas e viver em um mundo semifantasioso, onde a realidade nem sempre é bem-vinda. Podem ter a tendência de rejeitar ou evitar conselhos, em especial se estes ameaçarem seus pontos de vista. Hum... Eu amo esse livro, justamente porque ele traz umas características meio que escondidas no meio da personalidade das essências florais, amores, que é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. Porque, olha só, o Chestnut Bud, né, a pessoa que tem toda essa dificuldade de mudar, a dificuldade de se concentrar, a dificuldade de aprender com as experiências, né, e fazer diferente da próxima vez, ou reter os conteúdos, né, são pessoas que... Isso não é tão evidente, tá? Até pra elas mesmas, mas eu sei que quem tá ouvindo a descrição e tá se identificando, vai sentir isso lá no fundo. São pessoas que têm resistência com mudança. Ai, Dri, não, mas eu quero que isso mude. Sim, com certeza. Tem uma parte sua muito presente que quer mudar, mas lá no fundo tem medo. Lá no fundo tem aquela sensação de apego, sabe? Do tipo, ah, eu quero fazer dieta porque eu quero emagrecer, mas eu não quero largar a minha coquinha. Ah, mas eu não quero largar o meu chocolate, sabe? E claro, isso é só um exemplo, não é que a gente precise largar nada. Mas são pessoas que têm essa dificuldade e geralmente não é tão evidente assim. Mas são pessoas que não conseguem mudar, não conseguem aprender, porque muitas vezes há um apego ao que é conhecido. E é muito comum a todos nós essa característica, né? Então, continuando. Podem ter a tendência de rejeitar ou evitar conselhos, em especial se estes ameaçarem seus pontos de vista, embora estes estejam conscientes de que estão repetindo os erros, não conseguem evitá-los, mesmo sabendo que existe um forte risco de se prejudicarem ou prejudicarem alguém. E daí, amores, nessa parte mais consciente, sei lá, você está com questões financeiras, né? Vamos supor, aí você recebeu, teve um aumento de salário, ou teve um ganho maior nas suas vendas esse mês, e aí você, né, tinha pensado, não, mês que vem eu vou fazer diferente então. A próxima vez que eu tiver um ganho a mais aí, eu vou guardar um pouco mais de dinheiro, eu vou evitar um pouco os gastos que eu sei que eu acabo me atropelando. E a pessoa, ela está disposta, ela quer fazer acontecer, só que parece que tem um negócio lá dentro que faz com que ela cometa os mesmos erros, que faz com que ela haja, às vezes, até por impulso. Ela sabe que está fazendo errado, mas ela não consegue evitar. Serve para relacionamento, para dinheiro, para questão de alimentação, o que quer que seja, né? Então, vamos lá, continuando. Para os tipos Chestnut e Buddy, O ciclo de comportamento repetitivo negativo pode ser quase um vício. Encontram dificuldade para trilhar o caminho menos escolhido, e preferem fazer as coisas como sempre fizeram, mesmo quando percebem que isso conduzirá a erros. São criaturas apegadas aos hábitos, e gostam de agarrar a rotina, temendo o novo ou o diferente. Aqui eu quero fazer uma pausa também. Porque, assim, amores, primeiro que, né, quem já está acompanhando essa série, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Mas, caso você esteja acompanhando a nossa série, tem um playlist aqui, né, Personalidade e os Florais de Bá. Vocês vão perceber que, em algumas essências, a gente enxerga personalidades, né? E eu já falei em outros vídeos que você não precisa gabaritar 100%, tá? Pode ser que você esteja passando por um período específico na tua vida, que você está precisando da ajuda do Chestnut Bud, e já já a gente vai falar dos efeitos benéficos de quando a gente toma essa essência, tá? Aguenta aí até o final mais um pouquinho. Mas, tem algumas pessoas que gabaritam, que conseguem se perceber em quase, né, 100% aqui das características da essência. E por que eu quis fazer um asterisco? Por que? Aqui, essa parte que ele fala do apego, né, são pessoas que são agarradas à rotina. Cuidado, porque muitas vezes a gente acha que é descolado, mas não é. E eu falo por experiência própria, né? Pensa eu. Aquariana, né? Toda descolada, toda voltada para a liberdade da vida. Mas eu já me beneficiei muito do Chestnut Bud, porque eu percebia que tinham coisas na minha vida que eu estava repetindo, que eu estava, né, vivendo ciclos negativos numa mesma questão, por mais que eu estudasse, por mais que eu me empenhasse em fazer acontecer do jeito certo. Mas eu percebi, principalmente, essa característica, sabe? De agarrar aquilo que é conhecido. De ter aquela preguiça, sabe? De fazer diferente. Ou, às vezes, até aquele medo de tentar algo novo. E olha que eu sou uma pessoa que, né, em teoria, eu sou aberta, bem aberta ao novo. Mas, mesmo assim, mesmo quando a gente tem uma personalidade aparentemente desapegada, a gente pode ter características, a gente pode ter crenças, a gente pode ter partes em nós que têm apego em alguma questão específica da vida. Tá bom? Então, observem essa parte. Então, vamos lá. O Chestnut Bud não gosta de territórios não explorados e são lentas em aprender novas ideias, pensamentos e filosofias. Novas tecnologias, como os computadores, são frequentemente evitadas, preferindo tudo à moda antiga. Isso é bem eu, gente. Por mais que eu faça, né, todo o meu trabalho, ele é aqui no online, mas eu percebo, sabe? Eu sou... Deixa eu até pegar aqui. Quem me conhece já sabe, né? Mas eu sou a do caderninho. Gente, como eu gosto de um caderninho. Se me dá uma planilha de Excel, eu quero sentar e chorar. Juro por Deus. Eu prefiro fazer tudo o que eu tenho que fazer, todas as minhas listas no caderninho. No máximo, eu uso o notes aqui do celular, porque olha, senhor amado. Continuando. Geralmente, são incapazes de aprender as lições da vida e, subsequentemente, podem parecer infantis ou imaturos, mesmo sendo adultos. Podem até dar a ideia de que, embora o corpo tenha crescido, a mente permaneceu jovem e não foi capaz de progredir além deste ponto. Amores, essa parte, o autor, ele coloca aqui bastante ênfase, né? Mas como eu digo sempre para vocês, abram a flexibilidade por aí, tá? Não é que são pessoas completamente incapazes de aprender a lição da vida. Eu me considero uma pessoa capaz de aprender a lição da vida e eu acho que todos nós somos. mas sempre tem aquela questão, né? Aquele aspectozinho da nossa vida que a gente tem mais dificuldade. Todos nós, né? Temos os nossos pontos a serem desenvolvidos e, normalmente, é ali que mora a resistência, tá? Continuando. Ah, e essa questão da imaturidade eu acho bem interessante, porque tem também um pouquinho daquela coisa da síndrome do Peter Pan, sabe? Da gente querer sempre ficar naquela parte com menos responsabilidade. Não pessoas que não querem ter responsabilidade, não é isso. Mas é como se as pessoas que estão precisando do Chestnut Bud, que se enquadram aí, né? Se encaixam nessas características, são pessoas que têm uma certa... um certo medo do peso, da consequência daquela responsabilidade. Então, se eu passar no concurso, né? Isso é tudo inconsciente, tá, gente? Todo mundo que está estudando para concurso, para passar no vestibular, ou o que quer que seja, né? Ou querendo melhorar o negócio, melhorar o relacionamento. A pessoa quer que aquilo dê certo, lógico, mas lá dentro, nas crenças sabotadoras, crenças limitadoras, pode ter muita questão com relação ao medo da responsabilidade que vai se ter depois que aquilo for concluído. Do tipo, nossa, se eu me der super bem nesse concurso público, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir me encaixar nesse novo padrão de vida? Então, esses ciclos de sabotagem podem estar embutidos aí, tá? Isso pode, algumas vezes, ocorrer quando os pais não desejam que seus filhos cresçam, preferindo que permaneçam sempre seus filhinhos. Uma criança impressionável que deseja agradar os pais pode responder a isso permanecendo sempre criança, entre aspas. Algumas vezes, uma experiência traumática durante a adolescência ou medo de crescer e enfrentar a responsabilidade da vida podem levar uma pessoa a permanecer imatura. Aqui, aqui eu não faria um asterisco, não. Aqui eu faria uma abertura para mais uns 10 vídeos, né? Deixem aqui nos comentários, tá? A gente já vai para o efeito positivo da essência, agora vai ser a nossa última parte, tá? Mas deixem aqui nos comentários. Essa última parte vale ouro. Para quem é pai e mãe, tá? Vamos começar, eu vou começar já a puxar aqui a sardinha para o meu lado. A gente, quando é pai e mãe, a gente sabe. No fundo, no fundo, a gente sempre vai querer proteger as nossas crias. Algumas pessoas no nível maior, outras no menor, mas é fato, né? Não é que a gente não quer que eles cresçam, mas a gente quer que eles estejam debaixo das nossas asas, a gente quer que eles estejam bem, a gente quer que, enfim, que nada de ruim aconteça com eles, certo? Então, eu estou falando isso primeiro para que antes a gente venha culpar nossos pais, né? Apesar que nesse canal, vocês têm um monte de lição aqui, proibido, né? De culpar pai e mãe, mas, enfim, de culpar pai e mãe não no sentido, amor. Isso não é que a gente não, né? Eu sei que eu sou um pouco fora da curva, porque eu tive pais maravilhosos, muito embora eu tenha perdido a minha mãe muito cedo, eu fui sempre rodeada de muito amor. Então, eu sei, eu tenho muita consciência que eu estou em um ponto muito privilegiado de amor, mas, mesmo considerando, tá? Eu sou terapeuta há 15 anos, eu trabalho com pessoas que já vivenciaram situações horrorosas com pai e mãe. Então, eu tenho muita, mas muita empatia e muito conhecimento, né? De ver no dia a dia das pessoas o quanto é ruim ter passado por uma experiência com pai, sei lá, uma mãe narcisista, algo, às vezes, até mais grave do que isso. Mas o que eu estou querendo dizer, quando eu falo que aqui a gente não culpa pai e mãe, é porque a gente parte do princípio de que tudo que acontece com a gente, a gente precisa se responsabilizar, né? Ah, mas quando eu era criança não podia me defender. A gente não pode voltar no seu passado, infelizmente, mas a gente pode, agora no presente, agora que você é adulto, a gente pode recuperar as suas forças para que você cuide bem de você, independente do que tenha acontecido. Eu gosto muito de uma fala do Gasparetto que ele fala, né? Tudo bem, você já rezou o terço de tudo de ruim que fizeram contra você. Agora, cadê você aí dentro para fazer melhor? Né? E esse é um pedido muito amoroso, muito amoroso e que da minha experiência comigo, com todas as pessoas que eu acompanho, meus alunos, principalmente meus alunos do colegiado da vida, que são terapeutas, a gente precisa pegar a responsabilidade para a gente no sentido mais amoroso possível, meus queridos, para que a gente possa fazer o melhor por nós. Poxa, se você já sofreu na infância, se você já sofreu na adolescência, você precisa estender a mão para você, em algum momento você precisa se resgatar, em algum momento você precisa se salvar, tá? E todo o meu trabalho, pelo menos aqui há 15 anos, como terapeuta, é nesse destino, é nesse norte, é de fazer você se reconhecer a pessoa mais importante do mundo e você se resgatar, você se salvar, você lembrar que tem poderes para isso e colocar isso em prática, tá? Então, o Chessnuch Bud, ele pode ter se desenvolvido na personalidade, ou por ter pais superprotetores, tá? E fizeram com que essa criança se sentisse e na melhor das boas-vontades, né gente? Mas essa criança acabou ficando meio que dependente desses cuidados e aí por conta disso, ela desenvolve essa imaturidade crônica, digamos assim, tá? Ou um trauma, né? É muito comum a pessoa ter passado por traumas na adolescência, e nós adolescentes, quando a gente foi adolescente, a gente sabe, é um momento muito intenso da nossa vida, mesmo quando a gente tem uma vida tranquila, para o adolescente é tudo muito a ferro e fogo, é tudo muito intenso, né? Então, é muito fácil a gente ter trauma na adolescência, não necessariamente pelo que aconteceu, mas por como a gente se sentiu diante daquilo, né? E aí, o adolescente, ele pode acabar desenvolvendo esse medo da responsabilidade por conta desses traumas, tá bom? Agora, vamos entender o que a essência faz, né? Quando a gente vai lá na farmácia, eu sempre explico para vocês, mas, né? Vamos de novo, o floral, ele vem num vidrinho lindo como esse, eu tô aqui no Canadá, então eu preparo para os meus pacientes do Canadá, dos Estados Unidos, se você tá no Brasil, você pede em qualquer farmácia de homeopatia perto de você, tá bom? Se você tá na Europa, tem várias lojas de produtos naturais que fazem, ou temos terapeutas maravilhosos que fazem também, tenho vários para indicar, se vocês precisarem, mas você vai pegar um frasco desse, né? A farmácia vai preparar para você com o Chestnut Bud, e claro, você pode adicionar outras essências se você quiser, você vai tomar quatro gotinhas direto na boca, quatro vezes ao dia, por pelo menos um mês, tá? Por que pelo menos, Adriana? Porque, gente, é pelo menos um mês, porque o floral, a cada gotinha, a cada vez que você toma, ele vai entrar com a frequência vibracional dele, e ele vai acessar todo o teu sistema, acendendo todos os interruptores, esse é o efeito do floral, ele não vai te dar o Chestnut Bud, a frequência vibracional do Chestnut Bud vai acessar o teu sistema, e ligar todos os fiozinhos dentro de você, que são os receptores do Chestnut Bud, porque todos nós já temos todas as características dentro de nós, só que elas podem estar adormecidas, elas podem estar desligadas, Então, o que o Chestnut Bud vai despertar em você? Vamos descobrir juntos agora, tá? O Chestnut Bud é uma essência excelente, para ajudar as pessoas a aprender através da experiência, pode auxiliá-las a reconhecer seus erros e deficiências, e devolver a coragem para mudar para melhor. Em vez de enterrar suas cabeças na areia, esperando que as coisas mudem, por si só, essa essência ajuda a desenvolver a intenção, e o compromisso, de desenraizar maus hábitos, e aprender a viver de maneira mais equilibrada, criativa, espontânea, e madura. Capacita as pessoas a assumir as responsabilidades, e controlar o comportamento repetitivo, negativo, descontrolado. Gente, eu diria que o Chestnut Bud é a essência do Ho'oponopono, né? Vocês perceberam aí na descrição? nessa parte final, que explica os efeitos benéficos, né? Então, amores, quando a gente toma o Chestnut Bud, é como se a gente se sentisse capacitado a amadurecer. É como se a gente ganhasse um boost na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, é como se desse uma energia vital extra, e que, né, do mesmo jeito que a gente, esse exemplo de enfiar a cabeça na areia, eu acho magnífico, porque quantas vezes a gente está diante de problemas, e está se sentindo tão sobrecarregado, não sabe nem por onde começar, ou muitas vezes frustrado, né, de ter tentado tanto mudar e não conseguir, a gente fica envergonhado, fica frustrado, então é como se a gente fosse um avestruz, né, se enterra debaixo da areia, e fica esperando que em um bom momento, as coisas mudem por si só. O Chestnut Bud faz a gente pegar a nossa força de volta, a nossa responsabilidade, a coragem para assumir essa responsabilidade, e sentir o efeito benéfico, porque muitas pessoas têm medo da responsabilidade, porque acham que não vão dar conta. Mas por que a gente tem esse medo? Justamente porque está sem autoestima. Porque se a gente tivesse com a nossa autoestima em dia, jamais a gente pensaria isso. Então o Chestnut Bud, ele traz tudo isso, a coragem, a autoconfiança, a autoestima, a maturidade, é como se ele ligasse os fiozinhos que estão soltos dentro da gente, e conectasse a coragem, a força de ação, as experiências, entre aspas, negativas, e trouxesse a possibilidade do oposto positivo, de outras probabilidades positivas dentro daquele quadro de experiência que nós temos. Porque todos nós somos sábios graças às nossas experiências. Só que muitas vezes a gente fica enterrado debaixo da areia e não consegue agir justamente por isso, pela falta de autoestima. E aí o oposto positivo que a gente ganha com toda essa transformação é entender que quando eu me responsabilizo, eu tenho orgulho de mim, eu me admiro, eu posso colher os resultados disso. E esse ciclo começa a se engrandecer no bom sentido, no lado positivo da coisa, de cada vez mais eu querer ter mais responsabilidade, de cada vez mais eu ter esse ânimo de fazer mais e fazer diferente, fazer o melhor por mim, e ver frutos florescendo, prosperando cada vez mais, é ser adulto. E o Roponopono, ele trata muito disso, né? Da gente se responsabilizar, como eu estava falando sobre as questões dos nossos pais, da nossa infância. Nada é justificável, meus amores. Infelizmente, como eu falo, se eu pudesse, né? Eu ia na infância de todo mundo e salvaria todo mundo de todos os males que aconteceram, inclusive comigo. Mas não está. A gente passa por aquilo que a gente precisa passar. só que onde está o nosso poder de ação e de mudança? Hoje, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou e com tudo que eu quero, como que eu posso fazer melhor por mim? Como que eu posso fazer para me colocar onde eu quero estar, onde eu mereço estar? E de novo, parafraseando o Gasparetto, o que de melhor você pode fazer por você é diferente do que os outros fizeram. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão de vida. Você acha que você pode ser beneficiado do Chessinat Bud ou das outras essências dessa série? Lá no meu site, vocês sabem, tem todas as essências. Vocês podem olhar lá à vontade para ver a descrição delas e misturar. Lá no meu site, eu explico quantas essências pode pôr. Está tudo bonitinho lá no meu site, tá bom? E se você sente no coração que você quer fazer um tratamento com todos os florais, imagina, né? Você apertar o interruptor de todas as suas qualidades. E ainda no final desse processo de autoconhecimento, você se forma um terapeuta floral? Já pensou que coisa mais linda? Eu estou te esperando no colegiado da vida. Temos muitos e muitos e muitos alunos hoje, inclusive, eu estou gravando esse vídeo para vocês, foi dia de aula no colegiado, e é tão lindo, é tão lindo ver a beleza desses novos terapeutas. Alguns, inclusive, já são terapeutas há muito tempo, mas eles estão estudando os florais de barro, o colegiado da vida, mas são pessoas tão lindas, tão queridas, são pessoas que sempre tiveram a vontade de ajudar os outros, mas nunca perceberam que elas podiam fazer disso a carreira delas, e agora estão fazendo. Portanto, o colegiado da vida é tanto para você que quer se formar um terapeuta, quanto para aqueles que querem passar por uma escola de autoconhecimento, tá? Serve para essas duas possibilidades. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais, colegiado da vida ponto com ponto BR, todas as informações estão aqui embaixo, tanto no podcast, quanto no YouTube, tá bom? Me conta um pouquinho de você, você se reconheceu no Chestnut Bud? Você conhece alguém que pode usar o Chestnut Bud? Como eu disse, crianças em período de prova, que estão com dificuldade na escola, podem ser muito beneficiadas com o Chestnut Bud, de pessoas querendo estudar para concurso, querendo estudar para vestibular, para passar, sei lá, no exame de autoescola, pessoas que têm diagnóstico, né? Que eu falei de TDAH, de déficit de atenção ou de qualquer tipo de questão em que a pessoa não tenha foco, que ela não consiga aprender, que ela tenha dificuldade de aprendizado, amores, o Chestnut Bud, ele faz milagres. Não é um milagre, é uma ativação, mas parece um milagre, de tão maravilhoso que ele é, tá bom? Então é isso, amores, qualquer dúvida, estou aqui, a gente vai se falando, um super beijo e até!